A gente precisa eleger mais mulheres na política, e no ano de 2022 não faltam opções para isso. O número de mulheres candidatas bateu o recorde nessas eleições. São 9.889. Isso é ótimo, porque as mudanças estruturais que a gente busca para todas nós passam pelos espaços de poder. É por isso que muita gente defende que mulher tem que votar em mulher. Mas é importante lembrar que ter mais mulheres em cargos políticos nem sempre quer dizer a defesa dos nossos interesses. Calma aí, será que não tem mulher aqui comigo, não? Acredite, um terço dos piores ataques aos nossos direitos no Congresso Nacional vieram de mulheres nos últimos quatro anos. Então, antes de colar esse adesivo na camiseta e sair correndo para escolher a sua candidata, você precisa entender quem pode fazer a diferença atuando a nosso favor e nos defendendo de retrocessos. O meu nome é Bárbara Libório, e a gente vai conversar sobre como escolher uma candidata que, de fato, defenda as mulheres. Diz que vai lutar pelas mulheres, mas o partido é conservador? Nós somos a maior parte do eleitorado brasileiro. E com isso, nosso voto é muito disputado pelos partidos políticos. Nessa corrida pela nossa confiança, muitos partidos lançam candidaturas de mulheres para tentar mostrar que estão ao nosso lado e que as nossas demandas serão ouvidas. Não tem pastel de feira nessa campanha. Acontece que, em política, ninguém faz nada sozinha. Muitas vezes, os votos são dados em conjunto e as decisões atendem uma maioria partidária. Por isso, é importante observar como o partido da candidata atua em relação aos direitos das mulheres. Se ela é a única num partido conservador, pode ser que ela não consiga fazer o que prometeu. Além do partido, confira também se a candidata representa ou faz parte de uma categoria. Ela é professora? É militar? É ativista? Atua em alguma causa? É de algum sindicato? Isso ajuda a entender quais interesses ela vai defender. Até pra gente não repetir o mesmo erro de 2018, em que, apesar do aumento de mulheres na Câmara e no Senado, elegemos o Congresso mais conservador desde 1964. A candidata reduz a presença dela na política a um empoderamento feminino? As mulheres ainda enfrentam grandes desafios para ingressar na política. Mesmo as que conseguem colocar a candidatura em pé encaram a violência política de gênero e são alvos constantes de ataques, insultos e ameaças. Então, sim, dá pra dizer que qualquer mulher que se candidata é guerreira. Mas muitas usam a si mesmas como exemplo de que mulher pode ser o que quiser, sem propor nada que, de fato, empodere outras mulheres a serem o que quiserem. A coisa mais difícil de explicar empoderamento para as pessoas é justamente isso, que existe uma simbiose entre o processo individual e coletivo. Você não consegue estar empoderada se o seu grupo não está. Repare se na campanha a candidata usa o fato de ser mulher de uma forma vazia, meritocrática. Foi porque eu mereci! E se ela fala das conquistas que teve sem se conectar com o coletivo? Afinal, até o direito de votar e se candidatar é resultado da luta feminista. Ela defende outras pautas além de gênero? As mulheres brasileiras vivem em diferentes realidades e têm lutas diversas. Por exemplo, nesse momento, seis em cada dez lares brasileiros chefiados por mulheres convivem com a insegurança alimentar. Defender as mulheres não é só uma questão de gênero, mas também de classe, de raça e de combate à pobreza. Então, não basta dizer que vai melhorar as condições das mulheres sem reconhecer as diferenças entre nós. No caso das mulheres indígenas e quilombolas, por exemplo, as semivindicações passam pela demarcação de terras e a proteção ambiental. Antes de escolher a sua candidata, é importante observar que relação ela tem com outras lutas além da igualdade de gênero. Eleger mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, também é fundamental para aumentar a representatividade delas na política. É importante lembrar ainda de duas coisas. A primeira é que a violência política de gênero atinge candidatas de esquerda, de direita e de centro e dificulta a vida de todas na política. Por isso, ela deve ser combatida. A segunda é que os homens também podem ser bons aliados nessa luta. Não é só mulher vota em mulheres feministas. Homens votam em feministas também. Ah, e para seguir pensando nesse assunto, você pode consultar o ranking do Elas no Congresso para ver como os parlamentares atuaram em relação aos direitos das mulheres nos últimos quatro anos. Junto com o Internet Lab e o Núcleo de Jornalismo, a Asmina também está monitorando a violência online contra as candidatas em campanha por todo o Brasil nesse momento. Se inscreva aqui e nas nossas redes sociais para acompanhar o nosso monitoramento. E se puder, apoie a Asmina no Catarse. É com esse financiamento que conseguimos fazer esse trabalho. Beijos e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto